Salve salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar pra vocês novamente do polêmico Resident Evil 6. Pessoal que acompanha o canal aqui já sabe, eu não sou nem um pouco fã desse jogo, já fiz vídeo falando do porquê que esse jogo é considerado o pior da saga e muitos fãs tem ódio mortal por ele. Ele não chega a ser o pior Resident Evil de todos, já fiz vídeo mostrando que tem jogos que saíram aí ao decorrer dos anos da franquia que foram bem piores que Resident Evil 6. Mas dos principais ele é sim o pior disparado, por vários problemas de narrativa, vilões esquecíveis, muitas partes arrastadas e chatas, a ação muito mais desenfreada do que o Resident Evil 4 e 5. E pegando tudo isso como base eu acabei conversando aqui com meu amigo Kaz Versa aqui, o parceiro do canal, e a gente acabou chegando a conclusão que o Resident Evil 6 não pode ter um remake. Se ele for ter algum jogo novo, uma versão nova dele, tem que ser um reboot e não um remake, ou uma simples reimaginação, porque senão não vai funcionar galera. É porque a estrutura do jogo galera, a maneira que o jogo funciona, é bem diferente do Resident Evil 4 e 5. O Resident Evil 5 a gente ainda consegue tirar uma coisa ou outra ali de boa, porque ele tem várias coisas boas, já comentei aqui no canal também sobre isso. E eu consigo ver um potencial dele sendo mais survival horror, e só ficando mais ação mesmo nas partes que envolverem o Albert Wesker, o grande vilão do jogo. Já o 6 não, ele é um jogo muito frenético do início ao fim. E sobre essa parte da estrutura, eu vou deixar o Kaz aqui falar pra vocês um pouco disso, tá bom? Manda bala, Kaz! Resident Evil 6 Galera, vamos dar sorte em mais um vídeo aqui do Central Survival Horror, quem fala com vocês é o Kaz, e muito obrigado Otávio pelo convite. No vídeo de hoje a gente vai dar uma discutida sobre Resident Evil 6, 5 e os remakes aí da franquia, e porque talvez o Resident Evil 6, de todos os Resident Evil 6, seja o jogo que não merece ou não conseguiria carregar um remake. Justamente pelos problemas que ele carrega, e o único jeito de refazer o Resident Evil 6, seria o jogo sofrendo quase que um reboot completo. Resident Evil 6 apresenta problemas de estrutura que o 5 e o 4 não apresentam. Começando justamente pela escala, o Resident Evil 6 é o maior jogo da franquia em questão de acontecimentos, e de tamanho. O que por si só possibilitou muitas inconstâncias no cenário, porque o 6 tentou meio que atirar pra todos os lados na campanha, o que gera uma bagunça na gameplay e uma falta de direção correta a seguir. O gameplay do 6 é idêntico pra todos os personagens, claro, cada um vai ter sua skill própria, mas no fim é o mesmo, você consegue andar, atirar, rolar e fazer essas coisas de todos os jeitos em qualquer campanha. O problema é que, por exemplo, na campanha do Leon, o jogo força cenários de survival horror, na teoria, mas o gameplay vai completamente na contramão, deixando tudo muito distoante e criando uma bagunça e uma certa incoerência entre cada campanha. Pra mim, a única campanha que de fato o gameplay flui naturalmente é a do Chris, justamente porque o jogo é completamente montado num cenário de ação. A do Jake, a do Leon e a da Ada distoam muito e deixam o jogo com uma sensação meio que quebrada e, como eu falei, inconstante. Outro problema de Resident Evil 6 e que tá na raiz do jogo é justamente o jeito de contar a história. Resident Evil sempre foi famoso pelos seus mistérios na trama e pelas descobertas através dos files, o que o 6 vai na contramão, já que a estrutura do 6 é pra ser um jogo completamente corrido e expositivo, o que no remake só daria certo mudando completamente o jeito que a história é contada, já que os files ficam completamente em segundo plano, quase como itens colecionáveis, o que é um tiro no pé e só um reboot completo na questão de estrutura de gameplay e de ritmo do jogo mesmo resolveria, o que eu acredito que nem assim justificaria um remake do Resident Evil 6. Bom, Otávio, muito obrigado pelo convite, adorei participar aqui do vídeo. Galera, vai deixando seu like aí no vídeo, comentário também pra ajudar aqui o Central Survival Horror. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e é isso. Falou! Bom, galera, vocês acabaram de ouvir o Cass aí falando sobre a estrutura de Resident Evil 6. Como eu disse também no começo do vídeo, é um jogo complicado, não é um jogo simples de você pegar e, ah, vamos fazer um remake dele, ah, vamos fazer uma reimaginação. Só um reboot mesmo resolveria. Algumas ideias do Resident Evil 6, galera, que se eles quiserem reutilizar nessa versão nova do jogo, sem ser remake, eu acho que daria certo sim. Se eles quiserem utilizar mais de 4 protagonistas, dá pra fazer. Se eles mudarem a história pra poder se encaixar na estrutura nova do jogo, vai funcionar. Voltar com os files, que como o Cass falou, foi tirado do jogo, até o Resident Evil 5, que o pessoal gosta muito de comparar com o 6, por isso que eu acabo não concordando, esse é um dos fatores. Até o 5 tem a parte dos files também da história e tudo. E o 6 chegou e simplesmente cagou pra isso tudo. Então acho que o reboot seria a melhor solução pra ele mesmo. Um jeito perfeito que eu acho que combinaria com o Resident Evil 6, galera, já que ele tem mais de 2 protagonistas, é simplesmente fazer algo parecido com o que acontece na franquia Yakuza, nos jogos Yakuza 4 e Yakuza 5. Que a gente tem lá mais de um protagonista, aí a gente joga com eles em certas partes de capítulo, aí quando termina certos capítulos, troca pra outro protagonista. Eu acho que isso daria pra fazer perfeitamente no Resident Evil 6, combinaria com o ritmo do jogo, daria pra fazer um bom survival horror nele, mas é aquilo que eu falei, novamente. Teria que mudar a história do jogo, a estrutura... Se quiserem até reutilizar a parada do Stanak, eu acho bem válida. Já que num possível reboot ele poderia sim ficar mais assustador, é só não fazer ele ser um Nemesis escriptado igual o do 3 Remake. Ele tem que ficar mais algo parecido com o Mr. X mesmo. Ou seja, possibilidades não faltam. E criatividade a gente sabe que quando a Capcom quer fazer algo bom, ela faz. E nesta tal versão nova, eu acredito que eles teriam a chance até de meio que dar um tempo de paz aí pros personagens e dar algum tipo de ligação aí com o Resident Evil 7 e o 8. Poderiam até colocar neste tal reboot do R6 ali, como foi feita a Umbrela Azul, que eu acharia bem interessante aparecer no final do jogo eles. Pra causa alguém não se lembre, a Umbrela Azul chegou a aparecer no final do Resident Evil 7, pegando todo mundo de surpresa. Esse é um vídeo mais curto, galera, mas foi mais pra ser mais pontual sobre esse assunto. É algo que eu já queria comentar no canal, mas eu só tava esperando o Cass gravar o áudio pra mim, que eu tava esperando ele me mandar, pra mim já começar a edição do vídeo, né? E como eu já falei na aba de comunidade, eu só vou comentar sobre o suposto Resident Evil 5 Remake, assim que lançar o Resident Evil 4 Remake, eu gravar as coisas que eu quero gravar sobre o jogo. Aí sim eu comento com vocês, vou citar algumas partes lá que podem ser melhoradas no Remake, vai ser bem interessante isso daí. E claro, eu não posso me esquecer também do Code Veronica, que também merece, né? Esse daí era pra ter vindo até mesmo antes do 4 até. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí o que vocês acham pra ajudar, compartilhem o vídeo, tá bom? Me digam aí o que vocês acham, vocês acham que o Resident Evil 6 dá pra fazer um remake? Vocês têm algum ponto pra me dar sobre isso, né? Vocês têm argumentos fortes, plausíveis pra isso? Por favor, vamos trocar uma ideia legal nos comentários. Eu ainda acho que o reboot é a melhor opção pra eles, já que querem meio que mexer com a franquia toda até chegar no 6 ali. Então acredito que na parte do 6 o reboot resolveria o problema e faria, desta vez, ele ser um jogo bom de fato. E não ser aquela bomba que saiu em 2012. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau!